Um milhão e quatrocentos mil investido lá na subida do Morro do Farol. Não existe asfalto no Farol. Asfaltaram e hoje tá no chão. Tá, mas como? Para aí, eles não tiveram lá reformando semana retrasada lá? Tinha acontecido aquilo, no caso entrou por baixo do asfalto, minou a parte da base do asfalto, tudo bem. Coisa mal feita, lambança naturalmente, mas tudo bem. Tudo bem, vamos lá. A empresa foi lá, semana retrasada, vão corrigir, vão fazer, vão refazer. A empresa, o que foi refeito, destruiu de novo? Tudo. Pior ainda, eles botaram o asfalto numa base que não tava compactada, sem base, com areão, com areia da praia, o asfalto caiu tudo, não tem mais asfalto. Em plena temporada, que o prefeito disse, e foi lá, e fez vídeo, que a obra estaria pronta, o governo do estado investiu um milhão e quatrocentos mil, um projeto do ex-governador Moisés, rasgado, rasgado, não tem asfalto no farol.